Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Essa festa é nossa mano Vamos balançar Vem curtir a vida Black, vem deixar rolar Flashback é nossa onda, vamos relembrar O som bate na veia Black, corre sem parar Vem, vem e vem, vem balançar Vem, vem e vem, vem agitar Vem, vem e vem, vem balançar Vem, vem e vem, vem agitar Vamos dançar um sol, dançar um sol, dançar um sol Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Os nossos blacks vieram, os nossos blacks vieram Os nossos blacks vieram, os nossos blacks vieram Sinta o calor na pele Esse é o meu lugar Rola o som que tá na veia Bate até rachar Massa afro-brasileira Curte sem parar Blacks black de primeira Sempre vai rolar Vem, vem e vem Vem balançar Vem, vem e vem Vem agitar Vem, vem e vem Vem, vem balançar Vem, vem e vem Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Os nossos blacks vieram, os nossos blacks vieram Os nossos black vieram Vamos dançar um sol Dançar um sol, dançar um sol Eles viaram Os nossos black vieram Os nossos black vieram Os nossos black vieram Essa festa é nossa, mano Vamos balançar Vem curtir a vida black